Salve galerinha, tava aqui fazendo o Luca dormir e agora que ele pregou os olhos eu tava dando uma olhada nas notícias de futebol, vendo o que tinha acontecido nas últimas horas e aí eu me deparei com uma entrevista que o Cavani deu, na verdade é um teaser aí do programa Bola da Vez da ESPN que vai ter o Cavani como convidados e a participação do Gian Oddi e também do Lugano então é um programa da ESPN, vocês já conhecem o Bate Bola, devem conhecer aí, enfim e o Cavani vai ser o convidado e aqui, perguntado sobre a possibilidade de atuar no futebol brasileiro ele falou que gostaria sim, ele deixou as portas abertas, falou sobre a Libertadores e ele foi especulado no Corinthians e no Botafogo no começo do ano, até se falou de Palmeiras mas não tinha nada oficial e quando falavam de Botafogo e Corinthians se falava em proposta pelo jogador então ele foi especulado em Botafogo e Corinthians, mas ele elogiou o Palmeiras então vou pegar aqui, o Cavani tá em fim de contrato no Manchester, não vai ficar lá então tá aqui ó, o atacante comentou sobre como seria a oportunidade de jogar no futebol brasileiro a resposta dele, não sou aquele tipo de pessoa que diz que tal liga é melhor que ganhar um título lá é diferente de ganhar aqui e etc sim, pode ser mais difícil e mais competitivo mas pra mim o futebol, mas pra mim o futebol vou jogá-lo do mesmo jeito em qualquer time que eu estiver tem um erro aqui, o cara digita o errado mas enfim, e aí ele falou sobre a Libertadores, falou que se imaginava atuando na competição que se arrepia quando vê jogos da Libertadores e falou sobre a final Palmeiras e Chelsea no Mundial então ele falou aqui o seguinte quando assisto pela televisão o jogo da Libertadores, quando vejo um clássico da América do Sul fico arrepiado, adoro assistir, adoro sentir imagino se sou eu ali não é um futuro distante, pode acontecer porque não subestimo nada no futebol muito menos hoje que se trabalha tanto e é muito equilibrado se observarmos a final entre Palmeiras e Chelsea, foram jogos equilibrados e competitivos por isso eu não subestimo nada no futebol eu gosto e sou apaixonado pelo futebol como um todo e não por uma liga então isso aqui é só uma, na verdade é só a ponta do iceberg a gente vai ter que assistir a entrevista completa pra poder ter certeza de tudo que ele falou pra ver se ele falou algo a mais só que o fato é o seguinte, ele deixa aí as portas meio que abertas pro futebol brasileiro diz que gosta de jogar competição e tá elogiando justamente o Palmeiras dizendo que o Palmeiras fez um bom jogo contra o Chelsea e com certeza o Palmeiras, os títulos do Palmeiras vem sendo manchete aí ao redor do mundo e principalmente na Inglaterra, o Chelsea foi nosso adversário então dizem que se fala muito pouco do Mundial por lá dizem que ninguém leva essa competição a sério mas aí tal Cavani como um bom sul-americano assistiu a final e percebeu que o Palmeiras jogou aí uma boa partida contra o Chelsea então rapaziada, o intuito desse vídeo não é nem dizer se o Cavani presta ou não da mesma forma quando eu gravei o vídeo lá do atacante do Sporting o João Felipe também não queria dizer que ele é um ótimo nome pro Palmeiras que ele deveria vir pro Palmeiras não é isso não mas é pra expor situações pra que não fique depois um negócio mentiroso pra que não fique aquele ruído falso de se dizer que não tem opções de se dizer que não tem atacantes porque até o momento as desculpas da nossa diretoria foram de que os jogadores bons estavam empregados de que os jogadores bons não queriam sair dos seus times de que os jogadores bons eram muito caros então aí em menos de um mês praticamente o João Felipe, atacante do Porto se ofereceu pra vir jogar aqui diz que já conhecia o Abel e que se o Palmeiras precisar de um centro-avante é só ligar pra ele e agora o Cavani tá deixando em aberto uma possível vinda ao futebol brasileiro porque ele tem a vontade de jogar Libertadores e citou o Palmeiras isso quer dizer alguma coisa? não, não quer dizer nada demais mas quer dizer que a oportunidade tá aí você pode tentar então vamos ver qual vai ser a desculpa da nossa diretoria no meio do ano porque a janela aí de junho, julho, agosto enfim ela vai trazer uma série de ela vai trazer uma série de possibilidades pro Palmeiras vai trazer jogadores sem contrato jogadores que podem assinar pré-contrato então vai ter um monte de situação aí que a gente pode observar e aproveitar no mercado e aí cara vamos ver qual vai ser a desculpa pra não contratar porque até o momento foi tudo muito cômodo tudo se alinhou aí perfeitamente as desculpas acabaram vindo a calhar mas pro meio do ano eu acho difícil que se possa utilizar essas mesmas desculpas então a partir de agora todos esses assuntos que eu trouxe aqui sobre o atacante vai ser pra mostrar que possibilidade tem sim inclusive a gente viu uma entrevista do Pedro insatisfeito dizendo que no meio do ano enfim era alguma coisa né que da carreira dele cuida ele que no meio do ano as coisas poderiam ser diferentes e tudo mais e a Leila reagiu dizendo que as negociações estavam realmente fechadas então eu me pergunto se houve interesse de fato em contratar o Pedro se aquela proposta era só cortina de fumaça e a partir do momento que houver uma possibilidade real a gente pula fora então vamos ver vamos analisar tem jogador se oferecendo tem jogador citando Palmeiras tem jogador aí dando sopa no mercado vamos ver qual vai ser a nossa postura no meio do ano mas é isso quero saber aí a sua opinião em relação a todos esses assuntos que são cansativos né mas acho que vale a pena a gente discutir beleza rapaziada no mais aí Palmeiras se prepara pro jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana reabilitação do Campeonato Brasileiro precisamos vencer o Fluminense vamos falar mais disso no fim de semana um abraço tamo junto valeu